Tá salve galera, uma Dani aqui novamente com vocês pra mais um vídeo e mais um vídeo de Free Fire Se é a tua primeira vez aqui no canal, eu sou a Dani, seja mais que bem-vinda Galera, hoje eu tô muito empolgada porque o Free Fire atualizou, tem arma nova, amanhã vai ter modo novo Tem muita coisa legal, tem aí um drop extra, tem muita novidade, moto com dois lugares Então hoje eu vim mostrar tudo pra vocês, tá? A gente jogou duas partidas, uma casual, outra ranqueada e eu vou mostrar pra vocês tudo Testando a nova arma, testando as motos e mostrando pra vocês tudo que tem de mais novo Mas não esquece que é muito importante você deixar o likezão, então deixa o like e vamos pro vídeo O Ouro Royale atualizou, galera, já vamos contar aqui o meu Ouro Royale E eu gostei do boneco, amei o boneco Você gostou do boneco, Seri Leimos? O boneco, o boneco é o boneco Ah, o boneco? Achei que era do boneco, achei que era do homizinho Vamos ver se eu consigo pegar isso aqui Cara, esse Ouro Royale deveria atualizar com mais frequência ainda, né galera? A live tá caindo? Eu não sei, Juca, vê se a live realmente tá caindo Porque eu te botei pra gravar, numa dessa pode tá caindo mesmo Não tá não, não tá não Beleza, já pegamos o primeiro personagem aqui, galera Primeiro aqui já pegamos Beleza, já estamos com tudo aqui Vamos ver o que mais atualizou Agora a gente vai ver o que tem aqui na loja Vamos ver se na loja atualizou alguma coisa Vamos ver aqui em coletar Estilhaço? É, lá nos estilhaços, aqui Ai, que linda, Juca! Calma que eu quero ver Comprei, 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 comprei Galera, temos roupas lá no estilhaço, galera Pô, vamos comprar tudo Quem economizou aí nos estilhaços já tem tudo, hein Já peguei, galera, já peguei É uma menina, né? É uma menina Já estamos aqui, galera Quem gostou, manda up Curti demais O que mais tem, galera? Vai falando O personagem? Tem personagem novo? Vamos ver Personagem Mudar Qual personagem? Ah, menina Menina, menina, menina Vamos comprar Ela canta? Cadê ela? Ela canta Onde é que ela tá? Tem uma personagem nova Como comprar ela? Dá pra comprar? Comprar Ah, ela não tá disponível pra comprar ainda, galera Ela não tá disponível pra comprar Acho que a galera não vai mandar ela, hein Aumenta o efeito de cura em 10% Aumenta o efeito de habilidade de cura em 10% Reduz a taxa de perda de HP da equipe em 20% Efeito não cumulativo Ela ainda não tá pronta pra comprar, galera Não dá pra comprar ela ainda A gente vai cair, gente Não conheço esse mapa, tá? Vamos ver, galera A nova, se a gente achar nova Vamos pular aqui embaixo, mesmo Vocês que sabem Vai, pula, pula, pula Eu não conheço o tempo de paraquedas desse mapa Cara, eu não conheço nada nesse mapa Eu não conheço nada desse mapa Não sei se ele abre o meu município A gente só quer achar a arma Achou a arma, a gente pode morrer É, achou a arma, a gente desce ela Não, nós vamos matar todo mundo Que morrer, que mana morrer Vamos dominar com a nova arma Pelo que eu percebi aqui O paraquedas afunda bem mais do que ele tem Mas vou te falar Ah, esse mapa é bonito demais, né? É bonito mesmo Caraca Deve acabar batendo a edição de graça Eu acho que ele chegou já na hackeada também, viu? O mapa é ruim ainda, né? Acho que não, acho que não Chegou ainda não? Chegou? Como que é a nova arma, galera? Eu acho que não acredito É a Thompson, mano É a Thompson Eu não peguei a Thompson Mentira Pode me dar aqui, Juca, seu ladrão de arma Cara, sabe que... Deixa eu ver isso Deixa eu ver Então, você tem que testar primeiro Deixa eu ver Opa, vai a SMG? Me dá uma aí, filho Ela é SMG? É, ela é shot Atira, atira, Dani Pra nós ver Atira, pera Deixa eu pegar alguma coisa aqui Cadê as pessoas aqui? A velocidade de disparo dele é bem alta, mano A velocidade de disparo dele é tipo... Caraca, a velocidade de disparo dele... Galera, vou matar com essa arma Vou matar com essa arma Vou matar Vou matar a gente pra matar agora Só preciso... Poxa, a Bucassel é uma pra mim aqui Olha aqui o raiado Liga o resto de vocês O Alok O Alok, o Alok Liga o Alok Ai, ninguém tirou Nossa Todo mundo está Ficou da hora, Dani Eu ganhei três capas do Kalahari O que tá acontecendo com o Alok? O Alok ficou gigantão Eu tô sem Alok, mano Vou ter personagem feminino pra brincar com essa roupinha Então, os caras vão lançar Matou já? Matamos É o botizinho? Ah, não Olha o barulhinho dela Ah, eu quero testar ela Cadê a tipo Alok, por ver? Agora eu não tenho Alok Ficou grandão, Alok Aquela área dele fica maior Quando alguém pedir pra você mostrar a calcinha Você vem aqui nesse lugar aqui, ó Miserilei, burjuca Vem aqui, vem aqui, cara Não, eu vou matar Como é que é o negócio? Vem aqui, Daniel É porque falaram pra mim Pra me mostrar a calcinha Vocês não Como é que é, homem? O cara não é O cara não é Mostra a calcinha O cara não pediu pra mim Mostra a calcinha Aí eu não gostei Eu fiquei triste Foi ontem O cara falou Mostra a calcinha Aí eu mandei ele ver a calcinha Da mãe dele Da irmã dele no varal Não, apetou o cara aqui Ai, minha cabeça Eu quero testar ela Eu não consigo me tirar com ela, pera Quero testar a distância dela Cadê? Sei lá Tá atirando em mim Que arrapelona do cabrudo Que doido É, cara Ah, mas tava precisando De uma SMG boa, gente Sim Caraca, mano Ô, eu cliquei pra cima De um grande do cara, véi Que isso, tio Ah, não, véi Pode ir pra 12 de novo Essa ficou boa, cara Caraca, Daniel Eu cliquei Trilhões de tiros na cabeça do cara Só cliquei Nossa, a Locke tá bonito, gente Olha o cara aqui Mano, eu já ficava bravo Que a Locke era muito grande Muito... Você deu uma testada nela já pra ver, tô vendo? Tô achando em um Cola aí, mano, cola aí Ô, achei a nova, a 12 nova Pra ver se ela tá ruim A few moments later Pega lá Pega, mas pega um pouquinho Ó Vocês estão indo na noção, galera Da distância Essa é a distância, galera O que vocês acharam? Comenta aí Achei a moto, achei a moto, Dani Vamos, vamos motocar Bora, bora De rola de moto, JTB Onde é que você tá? Vem buscar, de moto Não, vai lá, pera aí Ô, deixa eu pilotar, JTB Eu tô com a skin bem brava Cheguei, cheguei Vem, JTB, brota Eu acho que eu vou diminuir a minha possibilidade Vou lá na Dani Vou lá na Dani Bip, bip Cabe dois, então agora? Vamos ver Bota aí, bota aí, Dani Vai segurando a cintura É, né Tem mais uma moto aqui Tem mais uma moto aqui, ó Vem, JTB Vem, não vem Não, mas Agora faz sentido, galera A moto A moto ter A moto ter Carona Oi, Juca Não, deixa eu dirigir Eu gosto de dirigir Ah, não Calma, deixa eu só pegar um colete Pelo menos Pra gente sair por aí Daqui a pouco a gente tá morto Nem arma eu tenho Peraí Ó que engraçado, Dani Se ficar assim Guarda a nossa moto aí Vamos só lutar aqui rapidão E a gente sai pelo mapa Caçando os caras ruxadão Vamos Vamos só achar alguma coisinha aqui Só pra gente se... Mano, que engraçado Não, mas agora faz todo sentido Não tinha sentido nenhuma moto Entrar só uma pessoa Não é não? Mano, que engraçado é Se você vai sentar, Dani Se não tiver ninguém O cara fica aqui sentadinho na moto Com os braços encosados Ah, antes tinha moto Nada a ver Ninguém usava moto Que cabia só uma pessoa Agora pelo menos Só cabia um Agora nós vamos usar Só porque ficou engraçado Comenta aí, galera Gostaram ou gostaram? Eu gostei Pra morrer vai ser fácil ainda Mas ficou engraçado Ficou Ah, mas pelo menos Agora cabe dois, né? Eu acho que a moto O de trás Fiquei de exemplo Você acredita que eu acho Que a moto deveria ser rápida Igual aquele carro preto? Porque ela parece uma moto Uma moto... É, pela lógica Pela lógica A moto é muito mais rápida Assim A moto deveria ser mais rápida Não, mais rápida não Ou igual aquele carro de corrida lá É, não Mas a moto deveria ser mais rápida Assim Ó, eu tô com o colete 3 Kappa 3 Eu posso sair de moto por aí E vocês? Também já posso Estão de boa de loot, Juca? Eu tô full 3 Eu tô Eu não posso, mas eu quero Não, Juca! Você tá bem, Juca? Você tá que não tá de moto por aí Já que nós vamos morrer Eu tô com 2 e 2 É ranqueada, já que nós vamos morrer Um tem que pegar uma moto aqui, ó Eu tô indo Já tá vendo você tá de boa? Eu quero o Smoke na minha garupa Não quero Cade aí, Smoke Você na minha garupa Da minha moto azul O que é? Aí, ó, combinando Hum Ó, a dorzinha nova aqui, ó Pra quem quer Vamos jogar aqui pra 40 Alguém vem buscar aqui, galera Socorro Estamos chegando Cadê a dorz nova? Quem, quem, quem vem buscar? Jota V Aqui, vai Misericônia! Só me fala Onde que tá doce novo? Essa é o que tá trava Olha, vai fechar pra lá Fala, Juquinha Tava morrendo muito O que? Tem carro aí, ó Tem carro aí na frente Misericônia Aqui na carinha, Jota V Ih Ó, olha Corre atrás Corre atrás Corre atrás Corre atrás Corre atrás Corre atrás Calma, vem matar os caras, Jota Depois a gente vai Vem, cacar Matei um, derrubei um Vou finalizar Mata, 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 mata Mata, mata, mata Vou sentar na moda Que uma vez que tá indo Tem mais caras aqui, galera Tem o que? Bora lá pegar os caras lá Batei, batei Só tinha um Tá, vamos de novo pra nossa moda Vambora com a nossa moda Olha aqui, Dani Onde você tá? Mano, eu tô rindo muito, véi Que engraçado Onde você tá? Na garupa Na garupa? Bom, bom Cadê nossa moda? Vamos lá buscar moda de novo Vem, Jota V Bora, bora Vambora Vambora Ai, estou abraçadinho com o Smoke De boa, tranquilo Gente, que isso aqui no jogo? Sei lá Vou dar um grau aqui E largar o Juki no caminho Pera, ele vai deixar eu aqui Misericórdia O Juki e os Bokutão como? O Juki tá realizando um sonho, galera De infância Ó, vamos atravessar a ponte lá A gente vai fechar lá pro outro lado Gente, a gente tem que procurar aquele drone Vou pegar meu token aqui, tá? Ô, é verdade Vamos seguir aquele balão lá no céu É, a próxima agora Mas, gente, olha aqui como eu fiquei Na moto Será que sai no mapa na hora que ele passa? Olha aqui como eu fiquei na moto Passa, e aonde vai cair a caixa? Eu fiquei paradinha aqui na moto, cara Pera, então Ô, Juki, então significa que o balão É ele que vai dropar O drop O drop, é Ah, então não existe mais o avião, não Agora é o balão? É Juki é mó safado, Dani Ó, ele falou que o smoke é dela, ô, Juca Ô, Dani, clica no mapa e olha o balão lá Só pra você ver a rota que ele vai fazer Aonde que vai cair a caixa Ah Ah Vamos lá, então Vamos atrás da caixa Miserie, e você tem o valor ali, não tem? Eu sou louca Marque aí, Juki Marque aí pra não existe É muito longe É um padrão aqui sim Vou ficar quase Ah, verdade, é muito longe Ah, o barulho da moto não tá tão chato, né? Não, você é igual do carro Eita, a moto tá rampando? Olha isso aqui, Juki Não dá pra ver, é sírio, eu dirijo, eu dirijo Vamos lá, vamos lá Ela vai pular, se liga Coisa que ela não fazia Ela bate e enganchava Ó, o balão, o balão Faz o teste com a moto, Dani Olha lá, o balão, o balão, o balão A moto tá dando pra rampar, Juki Ela pula Ela não pulava? O balão tá pro lado? Ela engancha, ela tem suspensão agora atrás Vamos ver quando vir outro balão, a gente vê Quer ver? Eu vou rampar aqui, ó Tá, vê? Agora tem suspensão? Sim, o fundo abaixa Tipo, quando você pula Repara aí, JV, pra você ver Pega direito, deixa eu ver Vamos, vamos, vamos Vamos lá, vamos Vamos lá, vamos lá De moto, daqui a pouco a gente morre, galera Ô, galera A gente tá morrendo lá Corre, 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 Juca O cara me pegou na motinha Ô, Dani Você sabe fazer esse bug? Que bug o quê? Não sei, eu tô perdida Vamos lá, ver o que ele tá fazendo, Juca Desce de ré na ladeira Desce de ré Tá, vou tomar essa de ré Desce de ré, desce de ré, Juca Pera, Dani Desce de ré na ladeira aí Pra quê? Vai atravessar a moto de ré Só vai de ré? Fih, atravessar a moto de ré Você vai atravessar a moto de ré? Vai, vai, dá reto Não vai, a minha moto não anda Ai, a macha reta da Dani estragou A minha ré não mudou Aí, foi, pera Aí, agora aqui é pago Ah, não, foi pago, foi errado, errado, errado Deixa ela toda reta Tô tentando me ver em cor Olha aí, eu tô dando um camariga de pau, ó Dani, olha o gajo, Dani Aí Agora vai de ré na água reta Você é reto? Assim, foi? Reto, reto Não tá reto? Não, tá reto, tá reto Tá reto, tá reto Tá reto, tá reto Tá reto, tá reto, tá reto Tá muito reto, não vai dar certo Tava virando um submarino, cara Uau, cara Misericórdia Sai da moto Não quero mais essa moto na minha vida, não, pai Minha moto atolou, mano A moto atolou Minha moto atolou Nós estamos jogando sério, é verdade, esse vinhete Ó o balão aqui O balão, o balão, o balão, o balão, o Juca Ó lá, onde que vai cair o balão? Aqui, 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 ó Vai cair aonde? Vamos esperar, ele vai cair aqui o balão, é isso? É, ele vai cair aqui, ó Vamos esperar aqui debaixo O balão é o drop, né? Tá Mas eu... Olha ele chegando aqui Tá chegando, tá chegando Nossa, agora todo mundo vai saber onde vai cair exatamente o drop, é isso? Uhum Pra ter mais treta, né? Cara, eu só tô imaginando esse campeonato diferente agora, mano É caos, estilo, mudou tudo Você tá vendo o balão, Zony? Eu tô Pelo que eu tô vendo, não vai demonstrar onde caiu o drop Olha ali, gente Aqui, mostra aqui, ó A marca aqui, vai cair aqui, ó Se eu ficar de baixo, vai cair em cima de mim, quer ver, ó Não, não Não caiu, Juca, seu mentiroso Nossa, vai cair um... Agora você tem que estourar isso, ó Olha lá, ó Ai, que da hora, nossa Tô com cinco gelo, cara Nossa, veio grosa e um monte de gelo, cara Ó, caiu outro drop, caiu a caixa ali, ó A caixa caiu ali, ó Aonde? Isso aqui não é drop, isso ali é outra coisa É outra coisa É mais um acréscimo Ó o drop ali, o drop tá ali, ó Acabaram de lutear o drop, ó Entendi Ó o drop ali, ó Já falou que era feito por mim, ó Pô, a gente tinha que atravessar e pegar a casinha lá da praia A gente vai morrer Esse é mais um bônus, um drop bônus Ó, tem gente na ponte, gente na ponte Não veio Finalizando o teu Finalizei O meu tá caindo lá ainda Ah, tá bom Em cima Dei, mascota Tô vindo Número, Jô 150 Tá nesse gelo aí? É aqui, será? Tá nesse gelo? É negativo ali, ó É, lá ele correu, não é? Não, a gente não vejo Tá dizendo de 12, Jô? eu tô pegou aqui ó água aqui vem comigo eu já morri muito cara nesse aberto ai mano vai em cima do outro lado eu vou morrer muito cara eu matei lá do outro lado do morro hein eu não vejo é eu pego o pixel só se eu to pertinho do lado dele você viu ou já tá vindo tá muito ruim tá muito ruim daqui não pega o pixel eu to fazendo um teste com a W aqui parece que tiraram o modo de recarga dela finaliza minha kill lá na bolsa é moral que tá no gelo lá ó ah não tira não tá não tá não ah não quando você acerta o cara ela não recarrega não se você acerta o primeiro tiro ela não carrega mais não olha pra você ver deixa eu acertar no tiro ó se eu tirar no gelo e trocar ela recarrega recarregou não é porque não tem que trocar a gema rápido ó tem tiro silenciada tudo junto com ela é ponte não é ponte não sou eu não ah também do outro eu nem tenho parado nenhum garantei acho que é da espécie sabe não é ponte ah tá acho que não valeu 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 valeu